O Seca Cantou Ele tá te iludindo, quer pra te ver toda tua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é do Seca Cantou Olha que o seu olhar não nega Quando a gente se encontra, você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada mais, eu sei que quer conversa, quer saber Então vou te dizer Você tá melhando a boca que não é sua Tá abraçando o povo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda tua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Seca Cantou Seca Cantou O Som dos Paredões Seca Cantou O Som dos Paredões Repertório novo Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz, amor, que agora tanto faz É isso aí O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê faz tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você A fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Pois já não é mais A minha notificação preferida Cê foi, mas não é mais A número um da minha vida Se entende dizer Eu já superei você A boca aleijou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê faz tanta falta E o meu coração te expulsou E não tem mais eu e você A fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida E você foi, já não é mais Tá no meio um da minha vida Se entende dizer Mas eu já superei você Seca cantou O som dos paredões Auí, ô Chama da batera Sônia, no mei Amor! Primeiro Cê é todo O que o meu coração é Se Jornal da bateria